Música Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e perde pressa Eu me recuso, faço hora, vou me alçar A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a fura do mal E a loucura finge que isso tudo é mal Eu vejo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós E um pouco mais de paciência Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e perde pressa Eu me recuso, faço hora, vou me alçar A vida é tão rara A vida é tão rara Enquanto o mundo espera a fura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu vejo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida é tão rara, tão rara Enquanto o todo mundo espera a fura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu vejo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós A gente espera do mundo, o mundo espera de nós E a gente espera do mundo, o mundo espera de nós O tempo não para O tempo não para